Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho, oi amor Logo agora que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada Logo agora que eu tava te esquecendo Você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada Eu te odeio, eu não te quero, não sinto mais nada Quem é que entende o coração Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo Vê se vai e fica eu tô que nem um bobo Quando cê vai, fico pensando se outro ser humano E os iguais cê faz comigo Me pega de jeito e sem dar-te ao direito Se veste, sai falando Quando eu quiser de novo Eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Usa, xinga, me engana Mas me segura com a surra Que me dá em cima da cama Sussurrando em meu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo Quem é que entende o coração Quando dá o sentido certo e ele vai na contramão O meu amor próprio já perdeu o jogo E se vai e fica, eu tô que nem um louco Quando você vai, fico pensando sobre o ser humano Te uso e você faz comigo Me pega de jeito sem dar-te ao direito Se veste, sai falando Quando eu quiser de novo eu te ligo Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Me usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Usa, me xinga, me engana Mas me segura com a surra que me dá em cima da cama Sussurrando em meu ouvido Quando eu quiser de novo eu te ligo Low de C.B.A.R.N. Não durou uma semana essas nossas brigas Já já a gente volta Quando bater saudade, bate recaída Aí você bate aqui na minha porta Você pode dizer que é o fim Mas só o tempo é que vai dizer Daqui a pouco vai me dar razão O que eu tô dizendo pra você Raiva passa, amor não É perca de tempo, é só discussão Raiva passa, amor não Quem manda na gente é o coração Raiva passa, amor não É perca de tempo, é só discussão Raiva passa, amor não Quem manda na gente é o coração Não durou uma semana essas nossas brigas Já já a gente volta Quando bater saudade, bate recaída Aí você bate aqui na minha porta Você pode dizer que é o fim Mas só o tempo é que vai dizer Daqui a pouco vai me dar razão O que eu tô dizendo pra você Raiva passa, amor não É perca de tempo, é só discussão Raiva passa, amor não Quem manda na gente é o coração Raiva passa, amor não É perca de tempo, é só discussão Raiva passa, amor não Quem manda na gente é o coração Seus meninos De varão Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O raqueiro com saudade não aguentou ouvir Loude Cedis Não é eu que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaga Você acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim Um raqueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Você acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Alô, JPM gravações Bora, Rafinha, cdês Paz, meu paredões de sono, meu índio Longe, cdês Em tudo relacionamento a dois É esse mar de rosas Depois da brilho do meu sofá E nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos ligar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo, não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Nem tudo relacionamento a dois É esse mar de rosas Depois da brilho do meu sofá E nossa cama chora E nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos ligar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo, não Não quero outra boca Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Você mora no meu coração E não paga aluguel Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu Você deu pra outro usar Você beija eu choro Você brinda eu sofro Você tá feliz a vida eu quase louco Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite pra sair Com o place da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Bora Serginho Bora Serginho Alô Marquinhos Denilson Cedrez De Carapicuíba São Paulo Senhor Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu Você deu pra outro usar Você beija eu choro Você brinda eu sofro Você tá feliz a vida eu quase louco Você posta sorrindo Eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite Pra sair com o place da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu acho que pra ter certeza Que acabou o coração precisa Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Eu só queria uma noite Pra sair com o place da sua vida Do amor da despedida Do amor da despedida Do amor da despedida Bora galera da página Pare com esse som do Piauí Alô Lohan Gustavo LG Music Sinclair CDs R&M Gravações Bora Danilo CDs Alô João Vitor CDs Bora Pedro CDs Arruma sua mala Que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Hoje eu vou te assumir Onde CDs A minha família Vai me deserdar Eu não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arruma sua mala Que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Eu não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Longe de hoje 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 Em nome de LJ Trader, a equipe de Trader, número 1 do Piauí Alô, Jonatans Máximo, alô, Leonel Júnior Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entender o que fez sofrer, mas por favor não me compara E dá com o trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Alô, Van Veículos, em Água Branca, Piauí Alô, Jogo da Sorte, Montonete Alô, Serginho, alô, Marquinhos Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entender o que fez sofrer, mas por favor não me compara E dá com o trauma de se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Alô, Londe, C.B.S. J.M. Gravações Bora, Rafinha, C.B.S. Cê tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se não sou eu, vai ser quem o amor de Deus Mas e daí, se ele é popular, tem carro importado Uma casa bacana em Guarujá, fala pra ele Que você prefere, o garoto do morro Que sempre tá cheio de amor pra dar Fala pra ele que a gente se pegou Que eu vou ver e você se apaixonou Você me ama e não tem como explicar Se arruma aí que eu tô indo te buscar Ah, se ele soubesse o que você faz E que na cama dele é tão gostoso o amor que a gente faz Ele não te ama, ele só quer status Pra que tanto luxo se ele não faz como eu faço Ah, se ele soubesse o que você faz E que na cama dele é tão gostoso o amor que a gente faz Ele não te ama, ele só quer status Se livra logo dele que o resto eu faço Oh, oh, oh Parado aqui no posto, duas horas te esperando Será que você vem, ou tá só me testando? Pra ver minha paciência, até onde aguentar Eu já tô na dependência, coração na concorrência Pra se apaixonar E aí, será que você vem, já tô sem ninguém pra conversar? E aí, será que você vem, eu já separei o seu lugar Sozinho não dá Parado aqui no posto, duas horas te esperando Será que você vem, ou tá só me testando? Pra ver minha paciência, até onde aguentar Eu já tô na dependência, coração na concorrência E aí, será que você vem, já tô sem ninguém pra conversar? E aí, será que você vem, eu já separei o seu lugar Sozinho não dá E aí, será que você vem, já tô sem ninguém pra conversar? Eu tento evitar, mas não consigo Eu me nego a lembrar, mas tá difícil É só me distrair, lembro quem não devia Bate a saudade do meu atraso de vida É isso mesmo que vocês estão pensando É da pior pessoa que eu tô falando E quanto mais eu me esforço pra me afastar Mas o meu coração me pede pra ficar Mesmo sabendo que mais uma vez eu vou me machucar Eu deveria te odiar Me dá uma dose de orgulho que eu tô precisando Eu deveria não ligar, mas já tô quase ligando Eu faço tudo errado, mas é raro é humano Eu deveria te odiar, mas eu te amo Me dá uma dose de orgulho que eu tô precisando Eu deveria não ligar, mas já tô quase ligando Eu faço tudo errado, mas é raro é humano Eu tento evitar, mas não consigo Eu me nego a lembrar, mas tá difícil É só me distrair, lembro quem não devia Bate a saudade do meu atraso de vida É isso mesmo que vocês estão pensando É da pior pessoa que eu tô falando E quanto mais eu me esforço pra me afastar Mas o meu coração me pede pra ficar Mesmo sabendo que mais uma vez eu vou me machucar Eu deveria te odiar, mas eu te amo Me dá uma dose de orgulho que eu tô precisando Eu deveria não ligar, mas já tô quase ligando Eu faço tudo errado, mas errar é humano Eu deveria te odiar, mas eu te amo Me dá uma dose de orgulho que eu tô precisando Eu deveria não ligar, mas já tô quase ligando Eu faço tudo errado, mas errar é humano É os meninos de varão Não vem mais com essas palavras de carinho pra me agradar O negro vem com esse discurso que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi pra você, agora eu digo não Não tem mais meu amor Não tem mais meu calor Tô caindo fora, acabou Cansei de você Cansei de sofrer E só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você Cansei de sofrer Cansei de sofrer Cansei de sofrer Palavra de carinho pra me agradar E nem me vem com esse discurso Que comigo não há mais que eu lar Sei que sempre fui só um brinquedo Que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi E pra você agora eu digo não Não tenho mais meu amor Não tenho mais meu calor Tô caindo fora, acabou Cansei de você Cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de você Cansei de sofrer De só te amar e nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Cansei de sofrer Mais uma pra apaixonar os corações Dá limita o chivarão Vem Fica comigo meu mel Tiro a Deus as mãos Não me entregue a solidão meu mel Porque eu preciso de você Loude C.D.S. Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim E meu mel não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez E chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Chama no friseiro Para menino chivarão Para jogo da sorte E quantas roupas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes ainda se machucou E tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar E se você beijar na minha boca E vira a mão na certa Ai, ai, ai Eu gosto de mandar direto, amor Mas, mas, por mim A gente se completa A tapa e a panela Ai, ai, ai Eu gosto de mandar direto, amor Mas, mas, em sua pessoa certa E quantas roupas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor E quantas corações você já visitou Quantas vezes ainda se machucou E tá faltando eu na sua vida E tá faltando você na minha Que tal a gente ficar E se você beijar na minha boca E vira a mão na certa Ai, ai, ai Eu gosto de mandar direto, amor E vai, por mim A gente se completa A tapa e a panela Ai, ai, ai Eu gosto de mandar direto, amor Mas, se você beijar na minha boca E vira a mão na certa Ai, ai, ai Eu gosto de mandar direto, amor E vai, por mim A gente se completa A tapa e a panela Ai, ai, ai Eu gosto de mandar direto, amor Fazer sua pessoa certa Chamando o viseiro Sucesso Zé Marqueiro Bora, menino Gilmarão É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei do teu cangote Bora, menino Gilmarão LJ trailer Bora, Leonel Júnior Bora, Jonatas Máximo Foda e Cozinha Água Branca Piauí Jogo da sorte É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Ela tem namorado Ela tem namorado Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei do teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei do teu cangote Bora, JPM Gravações Bora, Rafinha C10 Pedro C10 Bora, Danilo C10 Lohan Gustavo, LG Music Manya, Danilo C10 گ pole aid 藏 鑟 Ա 差 失 0 気 刀 T อ